Oi, como você está? Tudo bem? Bom! Agora eu também estou tudo bem Eu estou de volta depois de um bom tempo sem filmar nossas aulas mas eu tive uma infecção na garganta horrível fiquei totalmente sem voz só sussurrando e ainda estou um pouquinho rouca mas nada que impeça de filmar nossas aulas então vamos começar Nesta aula nós vamos aprender como dizer o que as pessoas estão fazendo no momento então nós vamos aprender nessa aula como falar o que as pessoas estão fazendo no momento a atividade tem que estar ocorrendo agora ok? Para isso a gente usa um tempo verbal chamado present continuous tense Na aula passada nós vimos alguns verbos no gerúndio com terminação ing e realmente é o que nós vamos usar agora para a conjugação do present continuous ok? Para conjugar o present continuous a gente sempre precisa de dois verbos é o verbo to be e o verbo com a terminação do ing ok? Esse verbo com a terminação ing ele não vai variar com nenhum sujeito toda a conjugação do present continuous tense é somente no verbo to be então se você precisa relembrar a conjugação do verbo to be como é que se faz eu vou deixar um link para a conjugação para o vídeo que tem a aula da conjugação do verbo to be porque se você não lembrar a conjugação do verbo to be você não vai conseguir conjugar o present continuous tense tá bom? ok so example I am eating eu estou comendo seria algo que eu estaria fazendo agora então eu conjuguei am com I o verbo to be e o eating ficou lá parado I am eating se eu mudar o sujeito eu vou mudar a conjugação do verbo to be mas não vou mudar a conjugação do ing tá bom? example he is eating então eu mudei de am para is mas o eating ficou igual ok? então essa é a affirmative form a forma afirmativa interrogative form a forma interrogativa você vai inverter o verbo to be com o sujeito ok? então eu posso perguntar are you eating? eu botei o are na frente do you are you eating? e a resposta curta também seria só com o verbo to be yes I am no I am not ok? se eu mudo o sujeito só mudo o verbo to be também are they eating? yes they are no they are not or no they aren't ok? negative form para a forma negativa basta acrescentar o not ao verbo to be então eu posso dizer I am not eating ok? se eu quiser mudar o sujeito eu posso dizer she is not eating or she isn't eating ok? então o present continuous é bem fácil para quem domina bem a conjugação do verbo to be ok? basta não esquecer que para o present continuous tense precisa dos dois verbos o verbo to be mais o verbo com ing so visit www.newmexico.com.br unit 3 lesson 2 to do more activities about present continuous tense ok? and don't forget to subscribe to the channel Liana Ribeiro on YouTube so bye bye see you next time see you next time and thank you Obrigado.